Se querer é poder, tem que vir até o final, se quiser me sorrir. E vamo que vamo! Chegou a hora da casa de mim! É gente, e isso foi só 1% do que aconteceu hoje no primeiro dia da Casa de Vidro. Vamo lá com o Michelzinho que eu vou contar tudo agora como foi esse primeiro dia da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23. Então vamo começar a conhecer os participantes da Casa de Vidro. Gabriel, 24 anos, administrador, modelo, mora em Ribeirão Preto, São Paulo. Giovanna, 25 anos, empresária, mora em Campinas, São Paulo. Manuel, 32 anos, psiquiatra, mora em Cuiabá, Mato Grosso. E para finalizar, temos a Paula, 28 anos, biomédica, mora em Jacundá, Pará. Como eu contei no vídeo anterior para vocês, esta é a primeira vez que a Casa de Vidro tem estreia antes da Casa Oficial. E quem apresentou os integrantes da Casa de Vidro foi ninguém mais ninguém menos que a Ana Clara. E aí galera, bom dia! A transmissão começou às dez e meia da manhã desta terça-feira. Ana Clara foi a responsável pela primeira conversa com os participantes de Giovanna, Manuel, Paula e Gabriel. Os quatro fizeram uma breve apresentação sobre eles após darem um rápido oi para o público, que os aguardava do lado de fora da Casa de Vidro. Meu nome é Spada Léo, estou aqui vivendo um sonho, é uma loucura. Estou extremamente doida por bicicleta. Estou ficando pelo exterior de São Paulo, moro no Rio desde os 17 anos de idade. Eu não sei nem pensar mais. E nesse primeiro dia, já tivemos as primeiras polêmicas. Foi com Giovanna e Gabriel. Então vamos começar com as polêmicas envolvendo o Gabriel. O FBI da internet descobriu que ele é primo do Gabriel Godoy, que é o ator global. Que ele já teve um lance com a Anitta. Inclusive, a Anitta ainda deixou um comentário no momento que descobriu que ele estaria no VVB. E não é só a Anitta não. Gabriel também já teve uma affair com Luísa Souza. E não para por aí. O FBI da internet descobriu que Gabriel seguia Renan Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Questionado pelo público que foi até a Casa de Vidro, Gabriel disse que não sabe porque Renan o segue e que não tem nenhuma proximidade com ele. E agora galera, vou explicar para vocês o porquê a senhorita Giovanna foi cancelada. A internet vazou vários tweets antigos da ruiva. Por este motivo, ela acabou sendo a primeira cancelada deste Big Brother 23. Todos os tweets vazados, eles tinham um contexto referente ao racismo. Após a polêmica chegar até a participante na Casa de Vidro, Giovanna explicou o contexto do suposto tweet racista. A participante disse que foi assediada e ofendida com diversos insultos por um jogador gringo de LOL. E apenas rebateu ele com as mesmas ofensas. É galera, foi punk hoje, hein? Mas amanhã eu volto com mais informações de como foi o segundo dia da Carta de Vidro do BBB 23. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais e se inscrever lá no meu canal no YouTube, Michel Castigas. Beijo e tchau!